E tamo de volta com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, galera. Bom, no vídeo passado a gente acho que terminou conquistando Yinchuan, né? Esse povoado aqui. O Salsal tava prestes a nos atacar. Eu acredito que ele esteja bem por aqui. Mas tem um problema, galera. O desgraçado pode muito bem estar emboscando a gente ali no meio do mato. Então eu não tenho como saber se é uma boa ideia atacar ele, né? Eu preciso formar um pequeno exército aqui pra poder subir e conquistar as terras dele aqui. Pra ele não me emboscar mais. O Liu Bei não tá lutando, cara. Que estranho. O cara só fica parado ali. Vamos tentar fazer trade com alguém aqui pra ganhar um dinheiro. Com o nosso filho Yuantan. Vamos pedir uma... Pedir uma grana pra ele. Eu acho que ele tá ajudando na nossa guerra. Provavelmente ele... Ele vai aparecer em algum momento com um exército por aqui. Acho que não tem mais como fazer trade. Não tenho. Criar vassalo. Não tem impacto de não agressão. Nem vou tentar. Bom, eu vou ganhar uma grana boa aqui. Eu acho que tá na hora de fazer um exército pequenininho aqui da personagem aqui. Eu só não sei qual comitivo eu recruto. Capitão de infantaria. Cavalaria. Não dá. Muito caro. Capitão de arqueiro. Acho que capitão de arqueiro é melhor, não é? Vamos lá. Um capitão de arqueiro talvez seja... Seja mais útil. Vamos ficar um tempo aqui com ela parado aqui. Enquanto a gente enche a vida. E a gente vai poder invadir esses lugares aqui depois. Vamos continuar o avanço aqui, né? Vamos tomar Luoyang. Luoyang é nosso agora. Vitória acirrada? Numa boa. Sério? Acirrada, mano? Tipo, o que tem de difícil nessa cidade aqui? Vamos lutar. All right. Eu vou pela frente, hein, galera? Acho que o melhor invasão aqui é pela frente mesmo. Se eu for pelo lado ali, eu vou tomar tanto... Não, peraí. Ih, mano. E agora? Qual que é a melhor invasão aqui? Quanto menos torre, melhor, né? Aqui tem uma, duas. Acho que é melhor ir pela frente. Vamos lá. Coloca as armas de cerco aqui atrás. Vou destruir essas paredes aqui. Vai dar pra gente passar tranquilo. Meus espadachins vão vir aqui na frente. Eu vou deixar todo mundo atrás das árvores aqui. Desse jeito a gente não toma tanta flechada. Vou juntar todo mundo aqui junto com o exército. Bota esses lanceiros aqui. Bota esse cara aqui. Bota esse cara aqui. Cavalaria aqui atrás. Vamos lá. Eu não vou fazer aquele ataque meio louco, né? Dessa vez de chegar e subir pela muralha e tudo. Eu vou jogar safe aqui. Vamos lá. Vamos quebrar essa muralha aqui. Que aí a gente consegue passar. Cadê as pedrada? Nossa, 40% já, galera. 60% na verdade. Pronto, abriu o buraco. Agora vamos quebrar desse lado aqui. Depois eu vou quebrar desse outro lado aqui pra ficar maior. 30%, 40%. Aqui eu não sei se vai quebrar tudo, sinceramente. Ei, já quebrou. Vamos quebrar desse lado aqui. 40%, 60%. 60%. 80%. Os caras são tudo caras. 90%. Vai quebrar. Pronto, quebrou. Vamos quebrar desse lado aqui também. Não vai sobrar nada, mano. Vamos quebrar todos os muros aqui. 50%. 50%. 80%. 80%. No que eu quebrar aqui eu vou tacar fogo no portão. Pronto. Taca fogo na torre. Não tem mais o que fazer aqui. Agora é só avançar. Vamos lá. Vamos avançar direitinho. Agora que a gente saiu do mato, os caras descobriram que a gente estava ali. E a gente vai começar a tomar umas flechadinhas. Nossa, é muito bom ter arma de circo, cara. Olha a cidade inteira pegando fogo. Já não tem mais barricada aqui. A gente vai conseguir passar agora. 80%, 82%. Queimamos o portão. Pronto. O portão deles pegou fogo. Não tem mais o que fazer. Vamos atirar aqui nos arqueiros aqui. Para meio que já arregaçar os caras. Não vai sobrar nada. Charge aqui, esse lado. Nossa, o fogo está comendo. O fogo está comendo tudo. Caiu até FPS. Vamos passar pelo portão com esses espadachinhos aqui. Vamos matar os arqueiros. Ih, os caras estão presos agora. Meio que eles vão ter que... Eles vão ter que ficar presos aqui em cima agora. Vamos destruir essa torre de arqueiros aqui. Vamos vir para cima desses caras aqui. Vamos à cavalaria. Vamos lá. Pega pelas costas agora. Os lanceiros. Por que o jogo falou que isso seria uma vitória... Uma vitória acirrada, velho? Claramente está sendo um massacre aqui. Vamos lá. Vamos para cima. Vamos usar esse bloquinho que sobrou aqui. Para meter flechada nos caras aqui dentro. Como é que eu mato esses caras aqui em cima? Será que consigo? Vamos destruir aquela barricada ali. Não tem flecha de fogo, né? Maldição. Ah, tem como passar por aqui. Vamos lá. Passando por aqui eu consigo invadir a cidadela deles aqui. Aê, consegui subir aqui. Ih, vai morrer todo mundo agora. Não vai sobrar nenhum arqueiro inimigo. Até que a animação de combate desses carinhas sem escudo é legal, né? Apesar de que eles estão com o bracinho levantado. Como se eles estivessem segurando o escudo, né? Não sei se vocês estão reparando. Dá para reparar. O bracinho deles é como se estivessem segurando o escudo na mão. Eu, sei lá, eu acho meio tosco. Poderia não ter, sabe? Vou vir atrás desses caras aqui que estão fugindo. E vou mandar os outros caras para cima. Vamos lá. Vamos por aqui. Tá ajeitando geral aqui. Esses caras vão para onde? Esses capitão de infantaria. Hum, eles estão antecipando a gente aqui, ó. Vamos para cima deles. Não vai dar tempo, não. Beleza, matamos todos os arqueiros aqui. Vamos vir para cá. Olha o choque, galera. Olha o choque, galera. Olha o choque, maluco. É muito massa, né? Algumas... Alguns shards em Total War são sempre muito legais. Ih, tem uma cavalaria bem aqui. Não sabia. Derrubei todo mundo. Ih, caiu o cavalo. Puta merda. Vamos acabar com esses caras aqui. Acho que não tem mais nada. Se acabar com os cavalos aqui, acaba com os malucos aqui. Foi um bom cerco, hein? A gente abriu tudo aqui. O foda é que é consertar a muralha depois, né? Depois o... Depois a gente tem que consertar a muralha. Vamos lá. Aê! Sem problemas com perdas desnecessárias nessa batalha aqui. A gente... Capturou a cidade. Eu não vou usar segurar e ocupar, tá? Vou só ocupar. Pronto. A nossa... Nossa, a nossa linhagem tá alta, né? E a gente quebrou um pouquinho a muralha só. Comida tá alta agora também. Eu vou... Vou vindo aqui pra cima. Mas aí tem uma questão, né? É melhor vir pra baixo. É melhor tomar a passagem. O foda é que o Shahodun vai derrotar esses caras aqui. Tem muito cavalo no exército dele, né? Vamos vir aqui pra baixo. Vamos trocar... Um lance... Putz, não tem como trocar por lanceiros melhores, né? Só tem como ter esses lanceiros medíocres. Vamos recrutar mais um, então. Agora eu não sei se eu vou pra cima do Shahodun e ajudo ele e ajudo o meu aliado ali. Acho que eu vou pra cima, mano. Não tem escolha aqui. Se eu lutar junto com o aliado e lutar na passagem aqui, a gente tem uma chance. Tem uma chance de acabar com ele. Embora o exército esteja fraco. Agora é o seguinte. Eu sei que tem uma emboscada aqui. E que eu posso cair na emboscada. Mas será que vale a pena? O Salsal tá bem ali. Vamos pegar bônus de XP por estação com esses caras aqui. Vamos pegar a flecha de fogo. Pronto. Agora esses arqueiros estão mais fortes aqui. Eles vão se recuperar com o tempo. É aquilo, né? O Salsal tá bem aqui. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que eu vou emboscar ele. Ele tava do meu lado, mano. Que idiota, cara. Eu pensei que eu fosse embosc... Caramba. Eu pensei que ele estivesse mais longe. Beleza. Derrota-se corajosa? Não. Não, eu vou acabar com você, Salsal. Vambora. Tamo aqui. Vambora. Eu não fiz vocês perderem tempo vendo eu montar o nosso exército, né? Tem umas formações bem interessantes aqui dos nossos crossbows. Por exemplo, quadrado oco, projétil misto. Isso é muito legal. Rechaça investida de montaria. Isso é bom pra gente usar em conjunto aqui com os caras. Eles têm muito dano corpo a corpo. Eu acho que eu vou usar. Eu vou fazer o seguinte. Vem você pra cá, pro meio. Vem você pra cá. Eu vou utilizar vocês. Deixa eu tirar o Fire at Will, que vai dar merda. Eu vou utilizar esses caras aqui na linha de frente. E eu vou ativar o projétil misto, que é essa passiva aqui. Passiva não, né? Uma ativa, né? Vamos vir com a cavalaria de Xiong não sei o que aqui pra gente pegar os arqueiros e as unidades mais fortes dos caras ali no canto. Eu acho que eu vou lutar. Vamos arrumar aqui essas armas de cerco aqui certinha. Vamos lá, projétil misto. Projétil misto. Esses lanceiros aqui eu já não sei como é que a gente vai impedir os caras de nos flanquearem. Vai ter que ser cavalaria, né? Vai ter que ser cavalaria junto dos lanceiros pra fazer a segurança aqui. E eu vou tacar pedra... Vou tacar pedra de fogo aqui, maluco. Vai ser o correto aqui. Vamos vir por dentro aqui do mato aqui. A gente vai ter que charjar lanceiros. Isso vai ser preocupante. Perigoso, né? Tem jaganata vindo aqui. Já tá no range das armas de cerco. Já dá pra atirar neles. Vamos lá. Vou mirar bem aqui no meio. Taca fogo neles. Lembrando que tacar fogo nos caras vai queimar a floresta, né? Isso é uma vantagem que a gente tem. Eles vão tentar chegar na gente primeiro. Será que o Sal-Sal morre, cara? Com certeza ele é mais fraco do que do Yan-Lian. Do que o Yan-Lian na... Ele é um pouquinho mais forte. Ele é um pouquinho mais forte. Agora que eu tô vendo. Vamos ter que usar aqui a cavalaria pra proteger pra proteger aqui. Ah, tá funcionando. As armas de cerco tão arregaçando... Arregaçando os inimigos que estão vindo por aqui. O Jaganata nem vai mais vir pra cá. Será que eu posso charjar o inimigo que tá aqui, mano? Cavalaria mais rápida do que eles vão perceber. Na real, não. Vou charjar esse balestreiro aqui. milícia de sabre, lanceiro. Sai fora. Ah, tem cavalarias vindo nessa direção aqui. Eu não vou duelar. E o An-Shaw não pode duelar. Senão vai perder. Se eu duelar, eu vou perder. Vamos charjar esse Jaganata aqui antes que ele taque fogo na gente. Acho que a gente fez ele fugir. Beleza? Eu não quero que eles fiquem... Vamos interceptar o inimigo aqui com a nossa cavalaria. Agora eu vou parar de tacar fogo aqui e vou começar a tacar pedrada normal. Vamos lá. Vamos atacar os balestreiros aqui. Maluco! O Salsal é muito chato. Vamos acabar com ele. Eu acho que o Salsal não tanca vários cavalos usando porrada nele, né? Acho que ele morre antes. Vamos ver. Já tá morrendo ele. Vamos lá. Mandar a cavalaria pra cima. Salsal tá morrendo. Salsal já tá morrendo aqui, galera. Ele não aguenta. Caiu. Caiu. Se fudeu. Vamos embora. Sai de perto dos comandantes deles, senão a gente vai apanhar. A gente vai tomar uma surra dos caras. Os caras tão puto de raiva com a gente. Sai de perto dos lanceiros pra gente não se fuder. pedrada de fogo. Charge aqui. E o Anshal. Acho que é bom você charjar junto do seu comandante aqui, seu arqueirozinho. Fizemos fugir aqui. Vamos mandar essa cavalaria pra ajudar lá. filhotes de tigre são muito fracos. Charge boladão. Já eram os espadachins. Nossa, foi atropelo total, mano. Não sobrou nenhum. Recuo aqui pra não morrer. Bate aqui. Acho que a munição dos caras acabou. Eu não tenho o que fazer mais, não. vamos acabar com os rangers deles aqui. Esses aqui vão embora, né? Deixa eu usar a habilidade do rugido da... Aí, foi. Rugido da besta mandou embora. Não tem mais o que fazer aqui. Passou. Vamos charjar aqui no meio agora. Vai ser um baita de um estrago aqui. Cadê a outra cavalaria? Putz, olha a merda. A cavalaria de Xiongnu tá lutando contra os malucos aqui, tá apanhando. Vou atacar o Xuxu. Vamos lá. Beleza, esmagamos os inimigos aqui. Não sobrou nada. Olha isso, mano. Massacre. Um dos maiores massacres da China. Pronto, vambora. Eu queria muito capturar o... o grandão aqui, o Xuxu, mas não vou conseguir não. Será que consigo? Eu acho que eu não consigo capturar ele. Talvez até dê pra capturar ele se eu derrotar ele, mas acho que eu não vou conseguir não. ae, vitória, galera. Vamos derrotar ele em batalha. Talvez dê pra pegar a arma dele. Quando a gente derrota esses caras em batalha, às vezes eles dropam a arma deles. Um cavalo, alguma coisa. Vai, maluco. Emboscada, fracassada. Ah, já vai fugir pelo canto, não vai dar. Não deu. Finaliza. somente o Salsal foi derrotado. Os outros estão com a resiliência lá em cima. Vamos pegar a reposição. Dá pra gente continuar atacando, né? Baita de uma vantagem que a gente tá aqui. Será que vai dar acirrada de novo a vitória? a filha da puta vai tomar. Vitória incontestável. GG. Ninguém para o Iwan Shao, mano. No one can stop us. Beleza. Vamos pegar dinheiro. Não tem como pegar outra coisa, né? Tá bom. eu tô parado. Eu não queria vir pra cá. Eu queria ir direto pra Inch One pra que era a capital do cara, mas eu vou ter que vir pra cá. Vou ter que vir pra cá no próximo turno. Vai levar dois? Puts, vai levar dois turnos, mano. Pera aí. Pronto. Eita porra! Eita porra! Tem um exército ali! Eu não tinha ideia, mano. eu não tinha ideia, cara. Eu tô com a minha... Minha graça tá baixa. Pronto, aumentei ela. Sacanagem, mano. Olha a merda, cara. O tamanho do exército que tinha ali. Ah, você tá de palhaçada, né, meu bom? Vamos vir pra cá. Subir aqui com essa personagem aqui. Vamos recrutar uns espadachins aqui com ela? Espadachim de Gian. Pronto. espadachins de Gian vão ajudar na defesa. A gente vai conseguir tomar esse lugar aqui. Deixa eu ver. Meu, cavalo pra caralho! Beleza. Eu vou ter que me... Eu vou ter que me... Me preparar melhor, então. Tem muito cavalo ali. Eu queria um lanceiro. Uma espécie de comandante que tivesse lança. Eu tenho mais lanças aqui, mas o Replanage tá muito baixo desses caras aqui. Vamos vir aqui. Ué? Ué, peraí. Não, peraí. Tem alguma coisa errada. Ah, agora tá certo aqui. Os talentos são certinhos. Tava bugado, né? Ih, maluco. Eu peguei talento errado. Não, peraí. Infantaria de arqueiro. Tá certo. Peraí. Tá certo. Nossa, tava bugado. Tava com bug visual. Não consegui enxergar direito. Vamos pegar alcance. Acho que alcance é bom. Os meus arqueiros conseguirem acertar mais longe. Cara, que merda que deu ali, hein? Eu ia atacar num turno, já não vou mais poder atacar. Então eu vou usar esse cara aqui. Este cara aqui eu vou atacar a capital do maluco aqui. Ah, derrota corajosa? Eu acho que a gente vence isso aqui fácil. Deixa eu ver a visão do mapa aqui. Vamos lá. O que que falta aqui? Não falta nada. A gente não perdeu nada, né? Vamos lá. A gente tá numa posição privilegiada, hein, galera? Nossa, olha isso, cara. Colina. A gente tá numa posição muito privilegiada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Coloca as armas de cerco bem aqui. Os inimigos vão ter que dar a volta pra chegar na gente. torre bem aqui pra atirar nos caras. Estacas. Estacas na parte de trás daqui dos... Acho que não dá aqui, né? Dá. Ih, não dá não. Ah, dá sim. Pronto. GG, mano. Óleo pra atacar fogo aqui. Ih, vamos arrumar esse negócio aqui. Essa bagaceira aqui. Ahn, pra cá pra frente vocês. Kaká pro lado. Ahn... Eu não vou usar dessa vez os nossos crossbows naquela formação. Eu vou deixar eles safe aqui. Cavalo vai com certeza pra cima dos caras aqui. A cavalaria vai ficar do lado aqui pra proteger as armas de cerco. Siege Weapons. Cara, tem muita cavalaria do outro lado, né? Agora que eu me liguei. Eu só não sei se eu vou conseguir repelir eles. Tenho essa dúvida. Vamos deixar os cavalos aqui atrás. Qualquer... Qualquer dúvida, né? Os generais são fracos. O Guodia e os outros caras são generais fracos. Eu acho que eu consigo charjar as cavalarias deles. Putz, o Xiaoyuan é fracão, né? Eu denso dele no duelo e tudo. Não. Acho que eu não venço não. Ele é nível 6. Eu tenho... Olha, eu venço de todo mundo ali. Mas tem que esperar. Vamos lá. Vamos ver se as pedradas pegam nos inimigos. Nossa! Tá matando. Boa, tá matando. Beleza. É só eu não lutar na reta da pedrada. Eu tô muito cansado com a cavalaria, né? Então vamos deixar que eles venham pra cima da gente. Eu acho que eu não consigo... Eu consigo encher o saco desses caras aqui? Vamos lá. Vamos encher o saco desses cavalos aqui. Mata um ao outro e mira lá em cima dos caras lá. Pronto. Fizemos fugir já uma cavalaria que era a maior ameaça. A gente já fez ir embora já. Vamos pra cima desses caras aqui. Vamos usar aqui Grito da Besta aqui. Rugir da Besta. Esses caras vão fugir logo, logo, mano. Um deles vai fugir pelo menos. Recusa, duelo. Duelo a porra nenhuma. Fizemos a cavalaria dos caras fugir. Vamos mirar nas unidades deles aqui mais concentradas. Bicho, vai embora. Tamo quase fazendo... Aí uma cavalaria tá indo embora. Uma tá indo embora. Eu não posso deixar essas cavalarias chegarem em mim. Tem que fugir. Tigres... Aí, foi. Um já foi. Deixa eu recuar aqui. Deixa eu... Deixa eu recuar aqui com esses caras aqui pra ficar longe do range dos arqueiros. Botar esses caras aqui mais na frente. Esses crossbows. quer duelar com Yuan Shao, maluco? Você vai apanhar, cuzão. Você tá louco? Quer duelar, papai? Você tá fudido. Vamos pegar esses arqueiros aqui. Eu não devia ter aceito, tá, galera? Não é inteligente duelar... Não é nem um pouco inteligente duelar quando você... tá com a vida baixa. Vamos vir pra cá com a... com a catapulta. Com a cavalaria. Meu Deus, tem... tem uma... tem os caras ali. Será que eu vou ganhar esse duelo, mano? Tá dizendo que eu sou bem mais forte que ele? Pelo menos dano... mais dano do que ele eu tenho. Meu Deus, os caras estão dando a volta. vamos vir pra cá. Acho que... não sobrou ninguém. Vamos fazer a dogfight de cavalaria direitinho ali. Acabou a munição, acabou a munição. Charge aqui. lembrar que meus crossbows tem escudo, né? Olha isso. Os caras tem espada e escudo. São bem roubados. Putz, o Yong Shao vai perder esse duelo, velho. Eu não acredito nisso, cara. Não, 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 não. Foge. Que é isso, cara? Eu jurava que eu ia ganhar esse duelo, velho. O cara não tem nem dano o Shao... o Shao Iwan. Pronto. O charge pela lateral acaba com o maluco aqui. Desgraça ele inteiro. Vamos acabar com esses malucos aqui. Vim pra cima desse merda aqui. Eu nem taquei fogo, né? Agora que eu tô vendo, normalmente eu taco fogo, não. Eu acho que eu, cara, eu vou acabar com o Shao Iwan, velho. Não vou deixar esse barato, não. É, não tenho o que fazer mais. Acabou. Acho que eu consigo, talvez, ir atrás de um ou outro. Vamos lá. Não, não dá. Os cavalos são muito lentos, né? Não, não mata não. Vamos só passar. Maldito! Perdi o duelo. Mas ainda tô com resiliência alta, hein? Não caí no chão. Olha. Ah, Rico, saca... Ah, eu vou liberar esse cara. Vou matar ele não. Pode ir. Me dá reposição. Me dá reposição. Sal, sal formou uma coalizão com Liu Biao. Caramba. Ó, Shao Iwan tá ferido. Porque duelou... Duelou com a gente, saiu ferido. Palavras melosas. Manobra política. Ah lá, os caras espalharam... Espelho, espelho meu. Que porra é essa? Você pergunta a esse general porque ele anda... Ah, beleza. O nosso filho ficou puto porque ele não acha uma batalha pra lutar. Ok. Tá bom, vamos lá. Eu consegui essas Giãs aqui que vão ajudar na batalha. Giã fraterna. Acho que é bom equipar nisso. É bom equipar no filho, né? É bom equipar no filho. Boa equipa no filho. Ele tá descontente. Já já a gente resolve. Vou dar umas porradas nesse moleque. Ele vai ficar de boa. Vamos ficar aqui parado. Eu poderia atacar com esses caras aqui fraquinhos, mas não vale a pena. É melhor esperar mais um turno pra atacar. Vamos lá. Cerco aqui. Não vai dar pra atacar nesse turno, provavelmente. Derrota acirrada. Exigir rendição não funciona. Vamos lá. Prepara aqui o cerco. Eu provavelmente vou lutar com eles no próximo vídeo, tá, galera? Não nesse vídeo, tá? I'm so sorry, galera. Vamos vir pra cá. Ficar aqui esperando o Charro... Charro Doom dar o primeiro erro. Cometer o primeiro erro dele. Eu não vou vir pra cá. Eu vou vir direto pra cá. Vou tomar a cidade do Sal-Sal. No próximo turno. E vou pegar o Pequeno Imperador para nós. E não é mais o Pequeno Imperador, né? Eu tenho mania de falar Pequeno Imperador, mas ele não é mais o Pequeno Imperador. Vamos só passar o turno. Não tem mais o que fazer. Sim, bora. Ou tem acordos. Eu não queria entrar em treta com o Liu Biao. Mas eu já fiz pacto de não agressão. Ducado de Wu. Vamos negociar um acordo com o Sanse aqui? Eles querem dinheiro pro turno? Vamos pagar eles. Só pra gente não brigar. Eu não quero brigar com o Sanse antes de brigar com o Sal-Sal. Eu quero matar o Sal-Sal. Como eu vou pegar o Imperador no próximo turno, eles vão tudo ficar puto comigo. Vamos passar. Olha só, velho. O Charro Doom atacou a gente. Batalha Noturna? Não. Recua. Beleza. Os caras estão tudo entrando em guerra. Tudo louco. Missão emitida. Tomar essa região de Kayang. Ok. Eu vou tomar essa região. Já, já. Já, já ela vai ser nossa. Vamos fazer um cerco aqui em Dong Ping com a nossa comandante aqui. Matar esses caras de fome. No próximo vídeo a gente destrói esses malucos aqui. Você upou de nível, meu caro. Vamos pegar paciência com você. Pronto. No caso de eu usar você em batalha, eu quero que você tenha os talentos que preste. Ó, o cara não tá fazendo. Ué? Cadê o exército inimigo? Foi pra onde? Ih, o cara foi embora. Ó, o Sal-Sal também aqui, olha. Eu acho que ele foi derrotado, mano. Deixa eu ver aqui. Não, ué. Cadê esse cara? Será que ele foi atacado? Ele sumiu. Beleza. A gente vai tomar aqui a região dele e vai acabar com ele. Vamos lá, tomar a capital pra gente. Não vai ter nem batalha porque a gente tem arma de cerco. Eu não tô nem aí, mano. A gente vai usar os pontos que a gente tem pra se curar aqui dentro. Beleza, vitória acirrada. É nossa capital. Vamos utilizar... Ih, não tem como. Não tem problema, não. Beleza, o Imperador Fantoche Han capturado. O Ducado de Wei é do Yuan Shao agora. Agora o Imperador é nosso. Ok. Uma base além do rio. GG, controle Shen. Vai ser nossa. Mas vai ser nossa, galera. Deixa eu ver aqui se tem... Tem como... Vai ser nossa no próximo vídeo, galera. No próximo vídeo a gente vai estar invadindo esse lugar aqui. E a gente vai estar arregaçando esses malucos aqui. Derrota corajosa? Acho que não, hein, meus amigos. A arma de cerco vai comer a popota de todo mundo aqui, beleza? Até o próximo vídeo de Total War Three Kingdoms. Fui!